Há um personagem da vida nacional e em particular do controle do espaço aéreo no Brasil que está completando 40 anos de existência. Estamos falando do Sindacta 1, primeiro centro integrado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo. O seu nome de batismo é longo, mas traz todo o detalhamento de sua missão. Integra a defesa aérea de nosso espaço aéreo soberano e o controle do espaço aéreo em todo o Brasil. Essa integração, proposta e executada, portanto inovadora e audaciosa, recebeu na sua gênese muitas críticas da comunidade internacional de transporte aéreo, apostando que tal integração do ponto de vista operacional não seria exequível. Enganaram-se todos. O modelo brasileiro de integração pioneiro no mundo foi a solução encontrada para atender as dimensões do nosso espaço aéreo e também um mecanismo possível de acolher o tráfego civil concomitantemente com a defesa aérea com significativa economia de meios. Mostrou-se assim pleno de êxito, a tal ponto que passou a ser recomendado pela Organização da Aviação Civil Internacional para ser copiado por outros países, como um modelo de sucesso de gestão integrada. Me dá muita saudade retornar aqui, estar aqui exatamente nesse ponto, à frente da entrada do Sindacta, unidade que eu tive a honra de comandar por dois anos. E o que me lembra do Sindacta daquela época, o primeiro Sindacta que foi instalado no Brasil, tem algumas coisas bem à minha frente. Eu vejo ali o Vólex, um radar antiquado jurássico, tem ali aquelas duas antenas de HF, que eram antenas importantíssimas à época e hoje estão substituídas por equipamentos de novíssima geração. E se eu pensar também no computador que nós tínhamos, o CDZ, uma máquina enorme de quatro metros de comprimento, um metro de altura, um metro de largura, enfim, esse Sindacta, ele era efetivamente de uma geração bastante antiga, mas eficiente. A linha de tropo de fusão que vinha de São Roque e pulava para Rio de Janeiro, depois pulava para Belo Horizonte, Três Marias, chegava aqui no Gama, enfim, eram equipamentos de alta confiabilidade, embora hoje sejam considerados jurássicos. Quando eu entro hoje aqui no Sindacta e vejo esses equipamentos, os computadores moderníssimos, as telas de controle dos aviões, é verdadeira maravilha, parece que nós estamos dentro de uma Disneylândia, é um ambiente muito melhor para o trabalho dos controladores do que era na época, um ambiente escuro, muito gelado, enfim, este é um novo Sindacta, este é o Sindacta que foi construído, comando a comando, depois de mim, antes de mim, por os meus antecessores, depois de mim, por aqueles que me sucederam, e chegaram até esse ponto aqui, com a mesma qualidade e a mesma eficiência, apenas com melhoramento de equipamento e melhoramento do controle. De maneira que eu fico muito satisfeito de poder estar aqui de volta e relembrar os maravilhosos dois anos que eu passei aqui no comando das unidades. Unidade de ponto, unidade de elite da Força Aérea Brasileira. O Sindacta 1 tem mais outra característica única, qual seja, por ser o primeiro centro integrado, acabou se constituindo na matriz de atualização e implantação de novos ativos de tráfego aéreo. Todas as transformações pelas quais o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro passou tiveram no Sindacta 1 a sua experimentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha enorme satisfação de estar presente mais uma vez no Sindacta 1. E dessa vez, a ocasião se torna mais especial ainda, porque é o 40º aniversário do Sindacta e porque também eu estou sendo recebido dentro do Centro Operacional do Sindacta. Essa é uma grande honra. O Sindacta, naquela época, era uma organização invulgar, reconhecida nacional e internacionalmente pela transformação que deu ao controle de tráfego aéreo e à defesa aérea do Brasil. Hoje, eu volto aqui 30 anos depois. Eu fui o comandante dos 10 anos de Sindacta quando tivemos também a nossa comemoração. Nesses 30 anos que nos separam, que nos separam a mim neste instante aqui, eu gostaria de destacar a importância da nossa missão. a importância do tráfego aéreo e do controle do tráfego aéreo e da defesa aérea, consolidados em uma só organização. Mas, sobretudo, eu gostaria de destacar nesse período um fator que tem estado presente em todos os momentos do Sindacta, que é a sua permanente renovação material, operacional, no sentido de cada vez mais cumprir melhor a sua missão. Afastado como estou da atividade, não tenho conhecimento do que se planeja para o futuro. Mas uma coisa eu tenho é a certeza de que algumas cabeças aqui, se não forem muitas, estão trabalhando, estão pensando no sentido de aperfeiçoar a sua atividade. Era essa a consideração que eu julgo conveniente fazer numa oportunidade tão rara como essa dos 40 anos do Sindacta 1. Não é nenhum exagero se dizer que no sistema de controle do espaço aéreo trocamos o pneu com o carro andando. Sim, porque jamais tivemos que parar a engrenagem para fazer as atualizações ou correções necessárias. O Sindacta 1 serviu também como modelo para a implantação de outros Sindactas. Para o Sindacta 2 em Curitiba em 1982, o Sindacta 3 em Recife em 1988 e finalmente o Sindacta 4 em Manaus em 2004. Desde a sua ativação 22 de outubro de 1976, este centro atualiza-se permanentemente e hoje, após a quarta evolução do sistema radar, a terceira geração do sistema de tratamento e visualização de dados e a segunda geração de sistemas de comunicação Terra-Avião opera com o que há de mais atual em tecnologia no mundo do controle do tráfego aéreo. Estamos comemorando 40 anos da criação do Sindacta 1. para a gente é uma data importante em que nós celebramos não só a inovação de quem nos precedeu como também o trabalho de diversas pessoas que até hoje desde aquela época continuam trabalhando conosco. O Sindacta é uma organização ímpar no CICEAB foi o primeiro Centro Integrado de Defesa Aéreo e Controle de Tráfego Aéreo e por isso ele traz sempre uma ideia de vanguarda e essa vanguarda a gente vê presente hoje ainda na nossa capacidade de controle de tráfego aéreo na excepcional disponibilidade dos meios de deteção e de comunicação que temos para falar com as aeronaves e também com o emprego de novas tecnologias. Então o nosso sistema hoje está pronto já para lidar com enlace de dados comunicação de dados entre piloto e controlador e muito pouco tempo estaremos fazendo esse tipo de uso dessa tecnologia. Estamos trabalhando também com ferrenhamente para poder ter um sistema de gerenciamento de chegadas mais eficiente para que a gente possa aumentar a capacidade do sistema e isso para mim aponta para um futuro promissor em que cada vez estaremos provendo um serviço com segurança e com a máxima eficiência aos nossos usuários. Mas a maior riqueza do Sindacta 1 está assentada exatamente no ser humano que mobilia e dá vida a essa instituição num processo que não se esgota de competência, entrega e dedicação. O Sindacta 1 ao completar 40 anos de atividade operacional é um grande marco dentro do controle do espaço aéreo brasileiro. lembramos sempre que o Sindacta 1 foi o pioneiro na implementação do controle de tráfego aéreo automatizado no nosso país e continua sendo um pioneiro na implementação de novas tecnologias. À medida que o tempo avança, que a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias para apoiar cada vez mais aeronaves mais equipadas, nós temos absoluta certeza de que o Sindacta 1 continua, apesar dos seus 40 anos, um jovem nessa área. Por isso, eu queria transmitir aqui os meus parabéns a todo o efetivo do Sindacta 1 por mais esta passagem deste aniversário e por tudo que o Sindacta 1 tem contribuído para o controle do espaço aéreo brasileiro. Assim, seguimos por 40 anos sem tréguas ou interrupções. É isso que de fato estamos celebrando nesta data. Sucessivas demonstrações de apuro, senso de responsabilidade e primordialmente inequívoco amor à pátria. Há quem muito é dado, muito será cobrado, diz o texto bíblico. E é com esta máxima que seguimos adiante, aceitando todos os desafios que o futuro nos reserva para estar sempre na vanguarda do controle do espaço aéreo do Branco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti